E aí, pupitos! É cheirinho de sovaco com as patentes tupidas! Cara, que saudade! Que eu tava de vir aqui fazer vídeo pra vocês Cheirem meu sovaco, cheirem Cheirem meu sovaco de tanta saudade que eu tava E tipo assim, eu não estava na Disney, eu não estava tirando férias, eu estava doente Mano do céu, eu peguei o vírus ebola da Marina Eu não lembro quanto tempo eu tô Doente, só sei que faz muito tempo Sério, eu já tava ficando irritada porque eu não conseguia fazer vídeo pra vocês E eu tô ainda com probleminha no nariz, eu tô com probleminha no ouvido que ele tá tapado assim, mas eu já tô tomando remédio e tá melhorando e daí eu tô aqui na melhora, já vim aqui gravar vídeo pra vocês e E aí eu resolvi fazer o vídeo Pupi Responde Pupi Responde Pupi Responde Na sua casa Pupi Responde Qual as suas séries favoritas? Minha série favorita do momento The Best é Stranger Things Times Tangs Eu não sei falar, cada um fala de um jeito diferente Essa série é muito foda Eu botei um episódio O primeiro episódio e eu já começava a assistir assim Da menina começava a sangrar o nariz e eu falei Cara, eu sou a Elev Que a Elev é a personagem lá Porque mano, meu nariz às vezes sai sangue Só que eu não faço as coisas que ela faz, né? Mas eu vou começar a atacar, cara Pupi, se pudesses viver no outro planeta Qual seria? Pupi Galácticos Cara, imagina um planeta chamado Pupi Galácticos Onde todo mundo tem cheio de sovaco É, ia ser um lugar meio fedido assim, né? Mas não quer dizer que cheio de sovaco é fedido, né? As patentes da casa tudo entupidas Cara, esse é um planeta massa Imagina Pupi Galácticos O planeta que você quer viver Quando vai ter criança versus adolescente? Era pra ter tido, né? Criança versus adolescente No canal já Só que daí a Marina ficou doente Daí eu tava esperando ela ficar boa Pra eu gravar Daí eu fiquei doente Ou seja Agora eu tenho que esperar ela ficar bem boa Porque esse meu ouvido ainda tá com problema, né? Então assim que eu melhorar, mano Vai ter criança versus adolescente E aí Ó, vai ser massa, cara Já comeu meleca do seu nariz? Óbvio Cara, quem nunca comeu meleca do nariz salgadinho? Sabe quando a gente ainda tá resfriado Que daí vai descendo Assim, aquele lá Daí você às vezes tá com preguiça Né? De... Ou não dá tempo O negócio já tá aqui Aí só faz aquela Fiu Assim Eita Gostoso Você já beijou sem querer Na boca de um dos seus irmãos? Eu já beijei uma vez sem querer E outra vez por querer Tipo A sem querer É porque eu e o Arthur A gente fica se agarrando toda hora E fica fingindo que a gente é É... Namorados e tal Mas tudo brincadeira E daí uma vez a gente encostou a boca secreta e a gente fez Que dojo, porque é nojento, né? Beijar o irmão é nojento E daí outra vez, peraí um momento, para a tosse Saiu o pulmão esquerdo, vou ver Daí outra vez eu fui no cinema com a Marina E tipo, a gente não tem mais a carteirinha de desconto de estudante Porque a gente não é mais estudante Era a quinta do beijo E o ingresso do cinema, mano, tá caro A pipoca às vezes é mais cara que o próprio cinema Mas enfim, super caro E daí quando a gente viu o preço que a gente tinha pagado Duas inteiras pelo cinema, a gente falou Caraca, mano, vamos pagar tudo isso aí Vamos ter que vender nossos rims para pagar o cinema Daí o cara falou Olha, vocês podem tentar E é do beijo Porque tipo, você pega e sorteia lá, sabe? Vem uns papéisinhos E não necessariamente que vai ter que ser na boca, né? Mas daí eu, como eu sou a jareta Eu peguei justo que tinha que dar um selinho na boca Daí a Marina, a gente se olhou uma para a outra Olhou para o dinheiro e falou Ah, a gente é irmã mesmo, né? Daí eu dei o selinho na Marina E a Marina agora é apaixonada por mim Agora toda hora ela quer me beijar Quando você ficou mocinha? Qual foi a sua primeira reação? É, virar mocinha no caso não é porque eu era homem, tá? Pra quem não sabe É óbvio que você era mocinha E aí de repente virou mocinha Não, não Não é isso É menstruar, sabe? Menstruar sangue Mulheres menstruam Sangue Eu queria muito menstruar Porque tipo assim Eu quando eu tava na escola Tinha lá 12 anos A minha coleguinha, mano Já várias já tinham menstruado E daí elas já tinham peitinho Tal Daí os garotos já olhavam pra elas E não olhavam pra mim E falavam Cara, eu quero muito menstruar Daí eu com 13 anos As mina tudo lá já Tudo ensanguentado Meu Deus do céu As mina tudo já menstruando E eu, mano Sem peito Sem nada Sem corpo Sem menstruação Daí eu enganava Eu ficava com tanta vontade de menstruar Que daí eu enganava minha mãe Uma vez eu peguei E botei ketchup na calcinha E falei Mãe, mãe, menstruei, menstruei E daí ela viu que era mentira Ela viu que era ketchup Como é que ela sabia que era ketchup? Daí, mano Fui menstruar só quando tinha 14 anos de idade E daí eu comecei a ter peitinhos E daí eu vi como era horrível Menstruar E eu pensei Merda, por que eu queria menstruar? Pupi, se você estivesse na casa do crush E você tá com dor de barriga E fala pro crush que vai no banheiro Aí você fez as suas necessidades E quando você vai dar descarga O crush avisa que a privada está com problemas E não está dando descarga O que você faria nesse momento? Essa situação é muito constrangidora Porque, em primeiro lugar Por que o namorado avisou só depois que eu fiz o bagulho? Eu vou contar uma história pra vocês É um pouco constrangedora Mas eu já contei tantas coisas constrangedoras aqui Não é mesmo? Uma vez eu estava na casa de uma amiga minha E daí ela falou que o banheiro estava entupido Só que eu esqueci disso E daí eu fiz o cocô bem de boas lá Daí fiz altos cocôzão, assim Daí depois, quando eu fui dar descarga Eu vi, mano do céu, o cocô não desce Daí eu comecei a ficar nervosa Porque, assim, eu Tipo assim, acontece uma coisa A minha reação é, tipo, quatro vezes maior do que eu deveria ter Então, tipo, eu fico muito nervosa Fica quente minha cabeça Eu fico andando pra um lado, pro outro Eu fico suando Fico pensando, meu Deus, eu vou morrer Eu queria, tipo, me enfiar dentro da privada Da descarga Porque eu ia morrer de vergonha Isso que não era nem do crush Era da minha amiga E daí eu tive uma ideia Porque eu pensei assim Bom, se o cocô não desse A gente podia tirá-lo do vaso Daí eu peguei Eu peguei o cocô com a mão E botei no lixo E daí botei um monte de papel higiênico, assim Pra cobrir no vaso E pronto Não tinha mais o cocô no vaso Só tenho pena da mãe Ou de quem ia limpar o banheiro Que ia ver o cocô no lixo Imagina o fedor Ainda mais se a mãe demora, assim, pra Sei lá, uns três dias Imagina que o cocô fez dentro de três dias Pupi, te desafio A gritar da janela do seu quarto Eu não gosto mais de banana E a tirar uma banana descascada pela janela Domingo Os vizinhos tudo em casa Você vai fazer isso, Roberta? Tem que ser comendo? Vou comer pra não ter a casca fora, não é? A casca... Ah, tá, tá Peraí Tá bom, né? Tá parecendo o endereço, não é? Uhum Eu não gosto mais de banana Pupi, o que você faria se alguém te mandasse uma carta dizendo que você só tem três dias de vida? Eu mandaria uma carta dizendo que mandou pro endereço errado Eu achei engraçado Pupi, você é lésbica? Tipo assim, nada contra, né? As lésbicas Eu não sou Bom, pelo menos por enquanto eu não sou Eu sou bem, tipo, liberdade Pá, as pessoas têm que ser o que elas quiserem ser Mas assim, pelo menos no momento eu não sou lésbica Mas nada contra, né? Às vezes eu dou uns beijos na Marina, assim, gostoso Dá uns tapa na bunda Mas é tudo sem amizade, nada Tipo, às vezes eu bato na bunda da minha amiga Será que isso quer dizer que eu sou lésbica? Se você está com saudades de alguém, o que você faz? Eu falo com a pessoa Né? Porque se a gente está com saudade da pessoa A gente faz o quê? A gente vai atrás da pessoa e fala com ela Meio óbvio Pupi, a sua voz é assim ou você faz por querer? Agora eu vou falar um assunto polêmico, né? Porque várias pessoas questionam Ah, Pupi, por que a sua voz é assim? Ah, Pupi, a sua voz tem problemas Ah, Pupi, você fala que eu sou uma retardada Então assim, tipo Eu tenho uma polêmica muito grande em cima da minha voz Na verdade, eu forço ela Porque eu quero ser assim, cara Eu quero forçar a minha voz e ser uma pessoa retardada Não que eu seja uma pessoa retardada forçando a voz Ah, mas as pessoas acham que eu sou uma retardada Eu forço a voz Então eu vou mostrar pra vocês como seria a minha voz verdadeira Olá, Pupi, dos concheirinho de suvaco Está a minha voz verdadeira O que fazer quando levar vaco do sempai? Uma coisa que acontece muito comigo é levar vaco Sabe? Mano, eu não levo só do sempai Eu levo de várias pessoas Porque, tipo, às vezes eu faço umas brincadeiras Que, tipo, só quem me conhece mesmo entende Porque quem não conhece fica pensando assim Fica com uma cara assim Quando você levar vaco do sempai Você faz assim Primeiro de abril Ah, ha Daí ele vai continuar olhando pra ti com uma cara estranha Porque não é abril Já é setembro Ele vai achar que você tem problemas Então não esquece, não faz isso Quando ele te der vaco Você fala assim É, ha, ha, peguei você Eu tava aqui toda estranha E falei essas coisas idiotas Só pra ver a tua reação É, talvez você não seja boa Uma opção Pupi, o que você faria se você fosse roubada? Eu ia falar assim Moço Pode levar, moço Leva tudo que você quiser Só não leva eu Leva o meu irmão Leva o meu capacete Não, não, sacanagem Eu não ia fazer isso, não Tipo, uma vez Me roubaram Só que, tipo, eu não tava presente Tipo assim, eu tava morando com meu pai Daí, de noite Entrou um ladrão na minha casa Sem a gente ver Foi no meu armário Eu não tava no meu quarto Mas ele foi lá no meu armário E... onde é que eu tava? Qual a pergunta? Ele foi lá e roubou o meu Diskyman Porque na época Eu tinha o Diskyman E daí ele roubou E daí ele fugiu Pela janela Daí a gente só viu Que ele tinha fugido da janela Daí meu pai chamou As... as polícias As polícias E mano Eu tava muito revoltada Eu falava pro policial O policial Eu roubo meu Diskyman E daí Eu peguei Enquanto os policiais iam subindo Pro apartamento lá Onde a gente morava Eu ia na frente dos policiais Ou seja Eu queria pegar o bandido primeiro Antes dos policiais Se acontecesse de novo De ser roubada Eu acho que ia falar Mostra pra levar Leva tudo o que você quiser Quer mais alguma coisa? Pupi No que você trabalha? Eu achei que vocês já sabiam disso Tipo Eu sou hippie Eu faço tererê Eu faço artesanato Eu faço filtro dos sonhos Se vocês quiserem É... cinco conto Aí na casa de vocês Não, cinco tá muito barato Merda É... Sessenta conto Essa pedra Veio lá da... Da tribo Tucaiã Tacanatá Que eles gostam muito De tacar as coisas na cara Por isso que é Tucaiã Tacanacá Na cara Acabou as perguntinhas Que vocês mandaram pra mim Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos De Pupi Responde Vocês tem que curtir esse vídeo Bastante Tem que ter recorde de likes Tem que curtir mais Pra fazer de novo E falarem nos comentários pra mim Faz outro Pupi Responde Daí eu faço Com toda hora e carinha Não esqueçam De se inscrever lá No meu canal de games Quem não é inscrito No meu canal de games Tá crescendo Tô tão emocionado Porque eu nem imaginei Cara Eu ia fazer os vídeos Sei lá e tal Mas eu tô muito feliz Obrigada Por... Ih, o demônio Obrigada por estarem Se inscrevendo lá E assistindo meus vídeos E a minha irmã também Vou aproveitar aqui Porque ela me deu desconto Daí eu vou aproveitar pra falar Que ela também criou um canal de games Daí vai ter vários games A gente vai fazer vários games juntos Vai e tal Beijo no budinha Lambidiano Sovaco E até o próximo vídeo Fui